Sabe quando um cliente entra em contato com você para contar sua palestra e demora a dar um retorno? Isso acontece porque muitas vezes a pessoa que entra em contato com você não é a mesma pessoa que bate o martelo na contratação do palestrante. Então, assiste esse vídeo até o final, porque hoje eu quero te falar exatamente sobre isso. Meu nome é Lucas Lopes e a minha missão aqui é ajudar cada vez mais palestrantes a aumentar em até 100% o preço das suas palestras simplesmente entendendo como se aproximar e fechar palestras com empresas e agências de palestrantes. Fala palestrante, aqui é o Lucas Lopes, especialista em marketing e fundador da Motiviação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Se você quiser ser um palestrante conhecido em todo o país, já se inscreve aqui nesse canal e deixa sua curtida aqui nesse vídeo, beleza? Imagina a seguinte situação. Essa última semana foi uma semana de ansiedade. Todos os dias, antes de dormir e logo depois de acordar, ele sempre te perguntava a mesma coisa. É hoje? É hoje? Ele sabe que não é. Você já disse um milhão de vezes para ele que vai ser no domingo. Mas sempre que ele pergunta, você acaba olhando nos olhos dele, vendo aqueles olhos pequenos brilhar e aquilo é tão lindo. E além do mais, você se lembra de você mesmo quando era pequeno, na idade dele, fazendo as mesmas perguntas, perguntando a mesma coisa. O domingo finalmente chega e é 12 de outubro, dia das crianças. Você prometeu para o seu filho que hoje ele ganharia o videogame que ele te pediu o ano inteiro. A criança está tão ansiosa que ela já repetiu 200 vezes que hoje é domingo, hoje é domingo. Engraçado, né? Agora ele sabe o que é domingo. Enfim, todos se arrumam e saem. Pai, filho e a mãe. Mas no caminho você toma a pior decisão do seu dia. Comprar o bendito videogame naquela loja de brinquedos perto da sua casa. E eu sei, você teve boa intenção. A loja de brinquedos fica pertinho daquela churrascaria que vocês gostam. Então os planos era fazer um almoço em família bem ali na churrascaria. Mas o que você não imaginava é que você passaria a maior vergonha do seu dia por causa daquela escolha. Quando vocês três finalmente entram na loja, aos olhos do seu filho, todos os brinquedos da loja começam a brilhar. O seu filho entra em euforia com a quantidade de brinquedos e ele vai mudando de opinião a cada brinquedo que ele olha. Até que finalmente ele viu tão sonhado o videogame. Ele tava num kit premium, com óculos de realidade virtual, três jogos de super-heróis, o outro controle e um controle de arminha também pra ele jogar jogo de tiro, né? Ele pira com isso tudo. Não foi aquilo que você combinou com ele. Você disse que ia comprar, mas ele acabou pirando por aquele kit. A essa altura do campeonato ele não quer mais só o videogame, ele quer aquele kit. E o grande problema é que o videogame sozinho custava mil reais. Mas aquele kit custa três mil reais. Você, sensato e sábio, né? Como a Supernanny te ensinou, se ajoelha, olha nos olhos dele e explica. Filho, não foi isso que a gente combinou. Eu vou te comprar aquilo que a gente combinou, tá bom? Ele olha nos seus olhos, você olha pros olhos dele, os olhos dele enchem de lágrima, ele entorta a boca e só vem uma palavra na sua cabeça. Ferrou. O moleque cai no chão e começa a chorar e espernear como se não houvesse amanhã. Você olha pras pessoas do seu lado e as pessoas tão passando por você e balançando a cabeça. Seu rosto começa a ficar quente. Numa mistura que você não sabe se é nervosismo ou vergonha. Quando você olha pra sua esposa ou pro seu marido, você consegue ver a fumacinha subindo pela cabeça dele e você percebe que ele tá a ponto de erguer o moleque pela orelha. E você sabe que se isso acontecer, vai ficar tudo pior ainda. Toda essa cena acontece dentro dos últimos 10 segundos, mas a vergonha que você tá sentindo é tão grande que naquele momento parece que o tempo parou. Parece que tudo tá passando em câmera lenta. As pessoas passando pelo seu lado e balançando a cabeça, sua esposa em fúria, a criança gritando enquanto o catarro escorre pelo nariz dela. Até que do nada aparece um anjo chamado vendedor. E ele pega aquela caixa, olha nos seus olhos e te pergunta Você quer que eu embrulhe? E você sem pensar duas vezes, balança com a cabeça e fala Embrulha, pelo amor de Deus! Cara, por que eu tô te contando essa história? Porque eu quero que você esteja 100% presente pra uma das principais análises comercial e estratégica que você precisa conhecer. Os diferentes personagens de um processo de compra. Infelizmente, eu já te adianto. Não é todo mundo que vai sacar isso daqui que eu vou falar pra você. Mas quem fizer esforço pra entender essa informação vai alcançar o poder de driblar muitos nãos de possíveis clientes e agências de palestrantes. Mas, antes de mais nada, o que é um personagem de um processo de compra? Personagens são todas as pessoas que participam da compra de um produto ou de um serviço. Alguns especialistas dizem que existem 5 personagens num processo de compra, outros dizem que existem 7. Mas pra simplificar o conceito aqui, pro nosso mundo de palestras, eu vou te apresentar só 4 personagens. A gente tem o influenciador, que é o cara que tem o poder de influenciar uma possível decisão sobre qual palestrante vai ser escolhido. A gente tem um decisor, que é a pessoa que bate o martelo sobre qual palestrante vai ser escolhido. A gente tem o comprador, que é o cara que paga o palestrante que vai ser escolhido. E a gente tem o usuário, que é quem vai assistir a palestra. Pra ficar mais fácil, vamos voltar lá pro nosso exemplo, pra essa história que eu acabei de te contar. O influenciador dessa história foi a criança que persuadiu os pais a comprar o brinquedo que ela queria. O decisor foi o pai, que pediu pra o vendedor embrulhar o presente. O comprador foi a mãe que pagou pelo presente. E o usuário também é a criança. E talvez seja o pai e a mãe também, se eles gostarem de videogame, né? Em alguns casos, por exemplo, o usuário, uma mesma pessoa, pode ser vários personagens no processo de compra. Mas olha que interessante. A compra se desenrola de forma diferente. Ela se desenrolaria, aliás, de forma diferente, dependendo de como os personagens fossem impactados. Imagina, se nessa história a família tivesse ido em uma loja de brinquedos menor, por exemplo, com opções de brinquedos menos atrativos. Talvez ela entraria na loja, compraria o videogame e sairia de lá sem muita novidade. Acontece que as lojas de brinquedos são especialistas em entender os diferentes personagens do processo de compra? Ou você acha que é por acaso que as prateleiras das lojas são tão baixas? Que os brinquedos mais caros ficam logo ao alcance das crianças? Você acha que é por acaso que aquele vendedor apareceu magicamente bem naquela hora para oferecer ajuda se o pai da criança queria que ele embrulhasse o brinquedo? Olha só que interessante. Eles arquitetam todo esse processo. E é por isso que nas maiores lojas de brinquedos tem aquele espaço de brinquedos abertos para as crianças brincarem de graça ali dentro da loja de brinquedos. Eles sabem que a criança é usuária e ela vai se interessar por aquele espaço. Eles sabem que se você, que é o decisor, ficar impaciente você vai sair da loja mais rápido. E com a criança ali, você fica mais tranquilo. E eles sabem que a criança também é influenciador. E quando você tentar tirar ela da loja sem comprar nenhum brinquedo ela vai berrar. E as chances disso acontecer e você comprar o brinquedo por causa disso, aumentam. Toda loja de brinquedo é arquitetada para mexer com os personagens de compra e com isso, aumentar o potencial, a quantidade de vendas que eles fazem. Faz sentido isso para você? Da mesma forma, também existem diferentes personagens no processo de contratação de um palestrante. Nesse caso, quem é a loja de brinquedo? Você! E você também pode ter a possibilidade de arquitetar a sua loja de brinquedo para mexer com os diferentes personagens de compra e aumentar as chances do contratante escolher você e não outro palestrante. Na contratação de um palestrante também existem os quatro personagens de compra que eu acabei de te falar. Mas dois são os personagens principais. Primeiro, o decisor, que geralmente é o gerente ou diretor da instituição que está procurando por um palestrante. E o influenciador, que geralmente é o assistente, o estagiário, a pessoa que auxilia o gerente. Os outros dois personagens, na maioria das vezes, não têm decisão direta se você vai ser o palestrante contratado ou não e também não têm nem influência na maioria das vezes. São eles, o comprador, que é representado pelo financeiro do contratante da empresa e o usuário, que é representado pelas pessoas que vão assistir a sua palestra naquela empresa. Na maioria dos casos, você não tem acesso direto ao decisor da contratação da palestra. E isso é uma pena. Isso é uma pena porque eu sei que se você tivesse cinco minutinhos no telefone com o cara, você com certeza conseguiria convencer ele de que você é o cara, você é o palestrante certo que ele está procurando. Mas infelizmente, na maioria das vezes, você não conhece o cliente ou você não conhece o decisor. É o seu primeiro contato com essa empresa. Então, essa oportunidade de falar direto com o decisor raramente acontece. Existem algumas maneiras de arquitetar a sua comunicação para impactar de maneiras diferentes esses diferentes personagens do processo de compra e evitar que as vendas esvaiam pelos seus dedos. Como eu disse, nem todo mundo vai absorver tudo isso que eu estou falando. Esse vídeo é um vídeo mais técnico, é um vídeo mais denso, tá? Mas, cara, aqueles que entenderem e fizerem uso dessa visão, com certeza vai sair na frente na hora de uma concorrência com outros palestrantes. O assunto desse vídeo de hoje foi muito técnico. Diferente dos vídeos que eu costumo fazer aqui no nosso canal. Então, para eu saber, para eu ter um feedback seu, se você tiver gostado desse vídeo, me avisa aqui nos comentários, porque aí eu faço mais vídeos parecidos com esse ou eu posso fazer até uma continuação desse vídeo para te ajudar a lidar com os diferentes personagens do processo de contratação de um palestrante. Ó, não esquece de curtir esse vídeo e ativar o sininho aqui para ser avisado dos próximos vídeos que eu postar aqui no canal, tá bom? E me fala nos comentários se você gostou de conhecer os personagens do processo de compra de um palestrante. Beleza? É isso, tamo junto, um abraço e fica a dica, palestrante! Um abraço e fica a dica, palestrante!